Para quem veio a Maracanã, que trouxe este jogo independentemente, o clube que cada um pode amar e gostar, saiu daqui, pelo menos em termos de emoção e de espectáculo, foi para os espectadores um excelente jogo. Para aqueles, para o nosso Flamengo, fomos a equipa que tivemos até o fim por cima do resultado, foi um resultado amargo, mas somámos mais um ponto, é verdade que podíamos ter somado mais dois, mas a equipa está a cinco jogos no final e que tenham-se pontos da base do nosso segundo rival e, portanto, isso também é preciso contabilizar, sem deixar, como eu costumo dizer, de lado de tudo aquilo que aconteceu hoje aqui no jogo. O jogo é de espada, normal, quando joga contra um rival, um derby, independentemente dos objetivos de cada um, é sempre complicado, é no Brasil, em Portugal, em qualquer país é assim, porque as equipas, quando têm este derby de cidade, tudo se altera, tudo se transforma e, normalmente, aquele que está mais por baixo na classificação, que se transforma mais e dificulta cada vez mais as coisas, portanto, neste caso, ao Flamengo. Mas foi um jogo, com muitos casos, bem jogado ofensivamente, não tão bem jogado ofensivamente, mas isso também fruto de muita qualidade de ambas as equipas no jogo ofensivo e que obrigaram ambas as equipas a cometer alguns erros defensivos e, portanto, como espetáculo para o futebol, acho que foi um excelente senhor. Obrigado.